Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho 40 frases em inglês que você pode utilizar em viagens, então são frases aí que você pode utilizar em hotel, restaurante, no aeroporto e em várias outras situações aí para quando você for viajar e precisar utilizar o inglês para se comunicar, tá bom? Então olha só, Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Recommendations ou recommendations são recomendações, então você tem quaisquer recomendações, você tem alguma recomendação? Do you have any recommendations? Você tem alguma recomendação? Você pode falar isso aí para o garçom, né? Quando você estiver em um restaurante, você pode falar isso aí para o aeroporto, então do you have any recommendations? Você me recomenda alguma coisa? Você tem alguma recomendação? How much is this? How much is this? How much is this? Quanto custa isso? Isso aqui é se você está apontando para uma coisa que está perto aí de você. How much is this? Quanto custa isso? Ou se a pessoa citou alguma coisa se você quiser saber o preço? How much is that? Isso aí que você acabou de falar, né? How much is this? How much is it? How much is that? Quanto custa isso? I'd like this. I'd like this. I'd like this. Eu gostaria disso. I'd like this. Eu gostaria disso. I'd like this. Eu gostaria disso. Can I try this on? Can I try this on? Can I try this on? Try it on é você experimentar alguma coisa. Então, can I try this on? Eu posso experimentar isso? Eu posso experimentar? Can I try this on? Eu posso experimentar isso? I have a reservation, eu tenho uma reserva, eu tenho uma reserva, do you take credit cards? Você aceita cartão de crédito, cartões de crédito, então credit card, cartão de crédito, credit cards, cartões de crédito. Do you take credit cards? Você aceita cartões de crédito? This isn't what I ordered, this isn't what I ordered, this isn't what I ordered, isso não é o que eu pedi, order é pedir, então ordered está no passado, então this isn't what I ordered, isso não é o que eu pedi, talvez você fez um pedido e o seu prato veio incorreto, então this isn't what I ordered, isso não é o que eu pedi. Could we have the menu, please? Could we have the menu, please? Nós podemos ter o menu, o cardápio, por favor, né? Could we have? Nós podemos ter, no sentido de, você pode nos trazer the menu, please, a gente pode ver o menu, por favor. Could we have the menu, please? Nós podemos ver o menu, por favor, o cardápio, né? Menu é menu, cardápio. Could you give me a discount? Você poderia me dar um desconto? Você poderia me dar um desconto? Lembrem que could é mais formal do que can, né? Então, could you give me a discount? Você poderia me dar um desconto? Você tem algum prato vegetariano? N dá a ideia de quaisquer, né? Mas é mais no sentido de algum. Então, do you have any vegetarian dishes? Você tem algum prato vegetariano? Do you have any vegetarian dishes? Você tem algum prato vegetariano? Aí você pode adaptar essa pergunta aí de acordo com a sua preferência, ó. Do you have any vegan dishes? Do you have any vegan dishes? Você tem algum prato vegano? Do you have any vegan dishes? Você tem algum prato vegano? Do you have any gluten-free dishes? Do you have any gluten-free dishes? Você tem algum prato livre de glúten, né? Ou seja, sem glúten. Gluten-free dishes. Prato aí sem glúten, né? O glúten, glúten, tem muitas pessoas que são celíacas, né? Então, elas não podem consumir glúten. Então, do you have any gluten-free dishes? Ou por preferência também das pessoas, você tem algum prato sem glúten. Do you have any low-fat dishes? Do you have any low-carb dishes? Do you have any low-fat dishes? Low-fat é que é baixo em teor de gordura. Então, do you have any low-fat dishes? Você tem algum prato aí com baixo teor de gordura? Do you have any low-carb dishes? Low-carb, baixo teor de carboidrato. Do you have any low-carb dishes? Do you have any fish-free dishes? Você tem algum prato sem peixe? Ou seja, você vai adaptar com a sua preferência. Às vezes a gente está num restaurante, tem alguma determinada preferência, né? Não consome algum tipo de comida. Então, é só você adaptar aí. I'm allergic to. I'm allergic to. Eu sou alérgico a. I'm allergic to. Eu sou alérgico a. Importante você conhecer as suas alergias, né? Então, I'm allergic to. Eu sou alérgico a tal coisa. I'd like to have no smoking seat, please. I'd like to have a non-smoking seat, please. I'd like. I'd like. Eu gostaria de ter um non-smoking seat. Um acento para não fumantes, por favor, né? Non-smoking. Não fumante. Então, I'd like to have a non-smoking seat, please. Eu gostaria de um lugar para não fumantes, por favor, né? Um espaço aí para não fumantes. Could I get a map? Could I get a map? Could I get a map? Eu posso ter um mapa? Você pode me dar um mapa? Geralmente, quando você está no hotel, se você vai sair, você pode pedir um mapa lá na recepção. Então, could I get a map? Eu posso ter um mapa? Você pode me dar um mapa? Eu poderia ter um mapa, né? Could I get a map? I would like to go to... I would like to go to... Eu gostaria de ir para... Talvez aqui você está falando para uma pessoa para onde você quer ir. Você pode substituir aqui o X por o local aonde você quer ir, né? I would like to go to... Então, eu gostaria de ir para o local em questão. What time is my flight? Qual é o horário do meu voo? What time? Quantas horas é o meu voo? A que horas é o meu voo? What time is my flight? Qual é o horário? Quantas horas? A que hora é o meu voo? Qual é a linha aérea que eu estou voando? Então, em qual linha aérea eu vou voar? Qual é a minha linha aérea? Qual é a minha linha aérea? Em qual linha aérea eu vou voar? Where is my gate? Onde é o meu portão? Onde é o meu portão? Geralmente é the boarding gate, meu portão de embarque. Então, where is my gate? Onde é o meu portão? May I have something to eat or drink? May I have something to eat or drink? May I have something to eat? May I have something to drink? Você pode substituir o may aqui por can ou por could, tá? Coloquei o may aqui só para você lembrar dele. Então, may I have something to eat? May I have something to drink? Eu posso comer alguma coisa? Eu posso beber alguma coisa? May I have? Então, eu posso ter alguma coisa para comer? Eu posso ter alguma coisa para beber? No sentido de eu posso comer ou beber alguma coisa. Lembra que quando a gente utiliza o have para fazer referência ao alimento, é no sentido de consumir aquilo ali. Então, eu posso comer alguma coisa? Eu posso beber alguma coisa? Where is the bus stop? Where is the bus stop? Onde é o ponto de ônibus? Where is the bus stop? Onde é a parada de ônibus? Onde é o ponto de ônibus? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Onde eu posso encontrar um taxi? Onde eu posso encontrar um taxi? Taxi tem muitas pessoas que também chamam de cab, tá? Talvez se você escutar o termo cab aí, pode ser que seja taxi. Então, where can I find a taxi? Onde eu posso encontrar um taxi? Do you know where this hotel is? Você sabe onde é esse hotel? Do you know where this hotel is? Você sabe onde esse hotel é? Onde é esse hotel? Onde fica esse hotel? Do you know where this hotel is? Does the room have a bathroom? Does the room have a bathroom? Does the room have a bathroom? O quarto tem um banheiro? Does the room have a bathroom? O quarto tem um banheiro? What floor am I on? Em qual andar eu estou? What floor? Floor, chão, piso, mas também andar. Where are the elevators? Onde estão os elevadores? Onde ficam os elevadores? Is there free breakfast? Is there free breakfast or breakfast? A gente pode falar tanto breakfast ou breakfast. Então, is there free breakfast? Tem café da manhã de graça? O café da manhã é de graça. De graça no sentido, assim, incluído no preço que você está pagando, né? Porque tem diários que cobrem e tem diários que não cobrem o café da manhã. Então, is there free breakfast? Is the breakfast included? Is the breakfast included? Is the breakfast included? Então, o café da manhã está incluído. O café da manhã é gratuito, né? É gratuito, por causa do que eu já estou pagando. My room needs towels. Meu quarto precisa de toalhas. Meu quarto precisa de toalhas. Towels, towels, toalhas. Where can I find a grocery store? Onde eu posso encontrar? Where can I find? Onde eu posso encontrar a grocery store? Grocery store é aquele famoso mercado, mercearia, venda, que a gente chama de venda. Aqueles mercados que não chegam a ser um supermercado, mas vendem de quase tudo, né? Mercadinho, mercado, venda. Esses comércios, assim. Então, where can I find a grocery store? Essas lojas, assim, que vendem muitas coisas que parecem com supermercado, mas não chegam a ser um supermercado. Então, where can I find a grocery store? Where is the hospital? Where is the hospital? Onde é o hospital? Onde é o hospital? Where can I find a restaurant? Where can I find a restaurant? Onde eu posso encontrar um restaurante? Onde eu posso encontrar um restaurante? A table for two, four, five, six, seven, one Quantas pessoas aí que você for precisar A table for, uma mesa para E aí você fala quantas pessoas que vão ficar na mesa A table for two, uma mesa para dois A table for four, for five, for six Uma mesa para quatro, cinco, seis E aí em diante I would like to order Eu gostaria de fazer o pedido, né? Order, falei lá em cima que order é pedir, fazer o pedido Então I would like to order Eu gostaria de fazer o pedido Eu já estou pronto para pedir I'll have soup Lembra aí que em restaurantes, né? Esses estabelecimentos A gente não vai falar I want e tal coisa I want soup Porque você vai soar muito grosseiro Então I'll have, I'll have, I'd like, can I have Todas são formas aí que você pode utilizar Então I'll have, can I have, I'd like I'll have soup Eu vou querer a sopa I'll have soup Eu vou querer a sopa I'll have soup I'll have a salad I'll have a salad Eu vou querer uma salada I'll have a salad Eu vou querer uma salada How much How much Quanto é How much Quanto é Is there a discount Is there a discount Existe um desconto Tem um desconto Is there a discount Tem um desconto I'm not interested, I'm not interested, eu não estou interessado, interessada, I'm not interested, não estou interessada, no thank you, não obrigada, né, se alguém inventir, oferecer alguma coisa e você não quer, I'm not interested, no thank you, não estou interessada, não, obrigada. Do you have change, do you have change, você tem troco, do you have change, você tem troco, do you have change, você tem troco, talvez você quer comprar uma coisa e você está com uma nota muito grande, né, então, ou você vai pagar, por exemplo, táxi, alguma coisa assim, do you have change, você tem troco. Where is the bank? Onde é o banco? When do you close? Quando você fecha? When do you close? Quando vocês fecham, né, qual é o horário que vocês fecham? When do you close? Quando vocês fecham? Quando que você fecha aqui a loja? When do you open? When do you open? E quando que você abre? Quando vocês abrem, qual é o horário que que abre, ok? Very good, então, essas foram aí as 40 frases, na verdade, teve uns exemplos aqui, né, mas vamos considerar 40 frases em inglês que você pode utilizar aí em viagens, tá bom? Como eu falei, você pode usar em vários contextos, lembrando que você pode sempre adaptá-las, né, de acordo com sua necessidade, ok? Very good, então, espero que você tenha gostado, se você quiser fazer o download desse material com a tradução, é só visitar o nosso site. Pra você visitar o nosso site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, é isso, eu espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri